Música 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 Auxilir o desativador verde Dá um bom esconderijo Pra um fugitivo da polícia, Codinho Música O Sr. Trajano mandou avisar que o que o Sr. está querendo não está no banco O Trajano tinha tanta esperança Mas não faz mal, em algum lugar deve estar e vamos encontrar Pode contar comigo, Sr Dessa vez, Sergino vai ficar com muito orgulho da gente Achamos o homem Vamos pegar o safado Nada disso Sergino pediu que a gente seguisse o escravo e descobrisse o esconderijo A tarefa está cumprida Sergino agora faz o que quiser com informação Vamos Essa carta vai ser entregue ao inspetor Bustamante ainda hoje Com sorte, Inácio Sobral passa essa noite mesmo na cadeia Mas como o inspetor vai saber onde fica o celeiro? Seria capaz de fazer um mapa? Passando o rio das quedas tem uma figueira Não fale! Faça! Esse novo... Esse novo jagunço que você contratou O Juvencio É, Juvencio Ninguém conhece ele ainda Quero que você o encarregue de entregar essa carta na delegacia de Guaporé Essa carta anônima Já temos uma pista do paradeiro de Inácio Sobral Francisco! Arlindo! Venha, venha Nós vamos cercar essa área Vejam, é um celeiro abandonado, está aqui no mapa Quero um grupo pronto imediatamente Dessa vez não podemos perder o homem Arlindo! Você não Você vai atrás do sujeito que trouxe essa carta Eu quero o homem aqui também, vai lá Agora Inácio Sobral vai poder matar a saudade de sua cela Fugiu porque não queria ser transferido para a cadeia de Serralinda Agora as celas estão vazias Eu vou poder recebê-lo aqui Por favor Não encontro ninguém? Sinto muito estar Eu estou tentando de todas as maneiras Eu bati em todas as portas Rude, mas... Justiça não é bem a minha área de atuação É, se o senhor não conseguiu Por os poucos relacionamentos que eu tenho nessa área A transferência de um policial do anterior é questão pequena demais Se vocês tivessem me pedido para nomear um secretário de ministro Talvez fosse mais fácil Não acredito Se vocês puderem me dar um pouco mais de tempo Bem, o prazo que tínhamos era esse O senhor era a nossa última esperança Lamento muito para o seu enteado Perder o pai assim e ser acusado Perdemos nosso tempo, doutor Navarro Vamos voltar para Santana Não, fique pelo menos um dia ou dois para descansar Já estávamos de malas prontas Na quarta-feira o Marquês Itamonte volta à corte Nós somos bem ligados Eu posso hospedá-la comigo até lá Eu agradeço, Pedro Nós estamos pegando o trem da tarde Não podemos ficar muito tempo longe, o Inácio for agido Mesmo assim, muito obrigada Você foi um bom amigo Do vente do santo, seu guarda Sou pai de família, trabalhador Eu não fiz nada Você pode voltar Tá bom, seu guarda, eu estou voltando Tiva, pelo amor de Deus, me abra essas janelas A casa ainda está com o perfume dela Ainda bem que eu só cruzei com essa devassa a tempo de apanhar a chave Não estou sentindo cheiro algum, senhora Não esquece Esquece Me ajude aqui com as botas Ainda bem que eu não encontrei essa devassa aqui na corte Principalmente aqui onde deve ser muito mais conhecida Não, esquece as botas, esquece as botas Me traga papel, por favor, rápido Eu preciso escrever um minuto Você vai levar para mim agora mesmo Não esquece